O prazer de convidar ao palco, Tom Zé. Ó Deus, que tens poderes sobre a terra, deves dar fim a esta guerra e aos desgostos que ela traz. Deves encher de flores os caminhos, mas canto entre os passarinhos na vida a maior prazer. Assim, a humanidade seria mais forte, ainda teria outra sorte, outra vontade de viver. Não vá, bom Deus, julgar que a guerra que estou falando é onde estão se encontrando tanques, fuzis e canhões. Refiro-me à grande luta entre a humanidade em busca da felicidade, combate pior que leões. Onde a dona divergência com o seu archote espalha os raios da morte a destruir os casais e Deus e eu. Combatente atingido, sou qual um país vencido que não se organiza mais. Que não se organiza mais. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba do Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba do Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Onde haverá recurso Para dar um bom repuxo no companheiro Bush. Quem arranja um alicate Que acerte aquela fase ou corrija aquele fuso. Talvez um parafuso Que tá faltando nele Melhore aquele abuso Um chip que desligue Aquele terremoto Aquela toca-luz Se você já sabe quem vendeu Aquela bomba do Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, 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 foi o Bush. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush. Foi o Bush. Onde haverá recurso Para dar um bom repuxo no companheiro Bush. Quem arranja um alicate Que acerte aquela fase ou corrija aquele fuso. Talvez um parafuso Talvez um parafuso Que tá faltando nele Melhor aquele abuso Um chip que desligue Aquele terremoto Aquela toca-luz Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque. Dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. 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 A CIDADE NO BRASIL Justríssimo Senhor, diretor da divisão de censura De diversões públicas do Departamento de Polícia Federal, Brasília Antônio José Martins, Brasileiro Avenida Brigadeiro Faria Lima 1857 Primeiro andar, conjunto 112 E 113 e 114 São Paulo, capital Vem muito respeitosamente solicitar A vossa senhoria que se digne mandar Censurar as letras musicais Anexaz Ilustríssimo Senhor, diretor da divisão de censura De diversões públicas do Departamento de Polícia Federal, Brasília Antônio José Martins, Brasileiro Avenida Brigadeiro Faria Lima 1857 Primeiro andar, conjunto 112 E 113 e 114 São Paulo, capital Vem muito respeitosamente solicitar A vossa senhoria que se digne mandar Censurar Censurar as letras musicais Anexaz São Paulo, 10 de fevereiro de 1902, 2010 São Paulo, 10 de fevereiro de 1902, 2010 Nestes termos, nestes termos, nestes termos Perdi, 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 fede, 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 fede Teferimento Eu já sei que essa panorâmica É a segunda lei da termodinâmica Para desintoxicar de tanto rock nem Nem um choque, nem um choque Para desintoxicar de tanto rock só Só um shot chamega Para desintoxicar de tanto rock nem Nem um choque, nem um choque Para desintoxicar de tanto rock só Só um shot chamega Eu digo desenrox, meu nego desenrox Desintoxique-se desse apocalipse Para evitar complicação com a toxicação E o buraco da menina não aparecer com cera Paraguai e Argentina querem fechar a fronteira Para desintoxicar de tanto rock nem Nem um choque, nem um choque Para desintoxicar de tanto rock só Só um shot chamega Para desintoxicar de tanto rock nem Nem um choque, nem um choque Para desintoxicar de tanto rock só Só um shot chamega Eu digo desenrox, meu nego desenrox Desintoxique-se desse apocalipse Para evitar complicação com a toxicação E o buraco da menina não aparecer com cera Paraguai e Argentina querem fechar a fronteira Interlagos Interlagos Isso na língua da Fórmula 1 quer dizer Nem um segundo de descontração Interlagos Isso na língua da Fórmula 1 quer dizer Toda concentração Ultraconcentração A largada Apaga um, apaga, apaga dois Apaga três, apaga, apaga quatro Apaga cinco e largou Um e um Um e um Um e um Um e um Cada segundo, três décimos, setésimos Tem pelos e cabelos de milésimos Cada segundo, três décimos, setésimos Tem pelos e cabelos de milésimos Logo na curva do S O pneu canta e se aquece E como esse S é do Senna A pista fica pequena Depois da curva do sol A reta oposta é segura Mas a descida do lago Implica na ferradura E o inimigo colado Fungando pra todo lado Quem freia cedo se arrisca Quem freia a tarde acaba a pista Ó moleque na grama outra vez Ó meu Deus Agora vem o miolo Nessa complicada sequência Precisa de iniciência Segura o carro, seu tolo Tolo aí, não Aí só tem louco, meu Deus O pinheirinho não é canja Não é curva pra novato Pois que nem acaba o laranja Vem logo o bico do pato Vem logo o cumeão 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 Freio a tarde acaba a pista Vai logo a pista nova pra heréia que só vai Fico enjoado e me embrulho Só de pensar no mergulho Agora é a junção Junção, subida e mais nada Agora é só a chegada O pedal da direita é o que a turma respeita Ele injeta o veneno Quem pisa mais chora menos Mas o buraco é atrás Quem menos tem corre mais Tira mais Cumeão 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 Identificação Identificação RG1231232 São Paulo SIC 232237468 Barra 00 ISS 1231768 Barra 03 INPS 452749748 Ordem dos Músicos do Brasil 0850 Bahia CGC 9548743 742 Barra 0000 Traço 001 Títulos protestados 7 Impulso de medo 1106 Sintomas neuróticos 33 Hora Semanagem de Catequização Pela TV 16 16 16 16 16 16 Impulsos de amor De amor De amor 3 Propaganda 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 Consumida 1106 12 13 16 16 26 26 36 Trinta e seis Tempo previsto de vida para o cidadão Tempo de vida previsto para o cidadão Seiscentas mil horas de vida, de vida, de vida, de vida, de vida Abatimento pelo consumo de alimentos envenenados Refrigerantes, remédios e enlatados 1125 horas Abatimento pelo desgosto que se padece Naquela fila do INSS 1125 horas Abatimento por ficar só no desejo Daquela mulher bonita que aparece na propaganda de cigarro 1125 horas Abatimento pelo medo de doenças incuráveis Como cólera, câncer e meningite 1125 horas Abate aqui, abate ali Abate isto, abate aquilo O zumbi sem sepultura Classificado, numerado É o cidadão Bem comportado Bem comportado E o cidadão 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 Povoa praça de pressa, de pandeiros e preces, urgente pela paz. De pé o país repudia, vadia a guerra que adia, o dia azul que seria, urgente pela paz. Os poderosos querem guerrear, mais pra lá do Paquistão do que Xadar. E bem além das águas do Jordão, pela paz, é urgente, é urgente, é urgente. Repetição, petição, nos quatro cantos, Japão, daqui até o Sudão, urgente pela paz. Até no baião bato pé, se quer pagode ou axé, pagé no taco boto fé, urgente pela paz. Os poderosos querem guerrear, mais pra lá do Paquistão do que Xadar. E bem além das águas do Jordão, pela paz, é urgente, é urgente. 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 É a rima, a rima ditada por lei, por decreto É a múmia que mama no feto É a luz que se filtra nas grutas Um insosso temperando as frutas O medo, o medo tem que censurar Para criar, criar a parceria da pedra com a vidraça Do elefante com a graça, com a taça A parceria da bala de canhão, canhão, canhão Com a bolinha de sabão A censura, ela gosta da arte, mas é a medusa Retocando a musa A censura, ela ama a arte, mas é como a fera Penteando a bela A censura, ela morre de amor pela arte, mas é a inchada Acarinhando a fada A censura, ela adora a fragrância da arte, mas é um machado Entre as flores do prado É a rima A rima ditada por lei, por decreto É a múmia Que mama no feto É a luz Que se filtra nas grutas O insosso Temperando as frutas Temperando as frutas O medo, o medo tem que censurar Para criar, criar a parceria da pedra com a vidraça Do elefante Com a graça Com a taça A parceria Da bala de canhão, canhão, canhão Com a bolinha de sabão A censura, ela gosta da arte, mas é a medusa Retocando a musa A censura, ela ama a arte, mas é como a fera Penteando a bela A censura, ela morre de amor pela arte, mas é a inchada Acarinhando a fada A censura, ela adora a fragrância da arte, mas é uma fada É o machado Entre as flores do prado A medusa, retocando a musa A fera, penteando a bela Lá, lá, ia, ia Primeira edição No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil No dia que a Bossa Nova pariu o Brasil Teve que fazer direito Teve que fazer Brasil Teve que fazer direito Teve que fazer Brasil Criando a Bossa Nova em 58 O Brasil Foi protagonista De coisa De coisa que jamais aconteceu pra toda a humanidade Seja na moderna história, seja na história da antiguidade E por isso, meu nego Daqui a Bossa Nova pariu o Brasil Teve que fazer direito Teve que fazer direito Teve que fazer direito Teve que fazer Brasil Quando aquele ano começou nas águas de março de 58 O Brasil só exportava matéria-prima essa tisana Isto é o grau mais baixo da capacidade humana E o mundo dizia Que povinho retardado Que povo mais atrasado Que povinho retardado Que povo mais atrasado Que povinho retardado Que povo mais atrasado Terceira edição No dia que a Bossa Nova inventou o Brasil No dia que a Bossa Nova pariu o Brasil Teve que fazer direito Teve que fazer Brasil Teve que fazer direito Teve que fazer Brasil A surpresa foi que no fim daquele mesmo ano Para toda parte O Brasil do Pato com a Bossa Nova exportava arte O grau mais alto da capacidade humana E a Europa assombrada Que povinho audacioso Que povo civilizado Que povinho audacioso Que povo civilizado Que povinho audacioso Que povo civilizado Pato 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 Tratou com desacato Nosso amado pato Desacato Nosso pai Viva a baia, seu Augusto Viva a baia, seu Augusto Viva a baia, seu João Viva a baia, viva a baia Com Deus, amor E me sou a Argentina Argentina, Argentina Argentina, Argentina Quando me sorris Vis de gorda e celta Tama culta e bela Língua de aves Fado de punhais Inês e desventuras Lá onde costuras Multidão de aves Mel e amargura Fatias de medo Vinho muito azedo Tudo com fartura Cravos da paixão Com dores me serves Com riso me pedes Vida e coração Vida e coração Babel das línguas Em pleno cio Seduz a África Cede ao gentil Substantivos, verbos Alfaias de ouro Os seus olhares Conquistam do moro Mares, algarismos Onde um seu piloto Rouba do ignoto Almas e abismos Verbo das correntes Com seu candinheiro Todo marinheiro Caça continentes E o gageiro real Ao cantar matinas Acha três meninas Sob um laranjal Última das filhas Ventre onde os mapas Bordam suas cartas Linhas tordesilhas Linhas tordesilhas Em nossas terras continentais A cartomante abre o baralho Abismada vê entre o sim e o não Nosso destino Ou um samba canção Quando me sorris Língua de avis Fado de punhais Multidão de avis Fizigoda e celta Dama culta e bela Inês e desventuras Lá onde costuras Multidão de avis Cravos da paixão Com dores me serve Com riso me pedes Vida e coração Língua de avis Língua de avis Língua de avis E aí Língua de avis Tchau, tchau. 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 Tamanha, 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 tamanha Já segura, segura o que hoje não faz Vantarei meu coração Quando olhei a celular Quando olhei Existirmos, o que será que se destina? Meu dom poético é tão patético Que eu não sei mais falar E já prefiro até me calar Para não me abalar Não acho bom mostrar o meu som Vou ficar só no ABC Mas se a cantiga é um pouco antiga Talvez lhe diga como é você Você é O Museu do Prado Você é Meu supermercado É a melodia de uma sinfonia de Strauss É Copacabana, Hot Shakespeareana, é Mickey Mouse Paraíso Ou torre de Pisa O sorriso Da Mona Lisa Sou um boy de banco Um cheque em branco Um ré Mas meu bem, se eu sou o fel Você é o meu Você é Meu Mahatma Gandhi Você é Um Napoleon grande Luz do sol que vai Quando a noite cai na Espanha É uma boa ducha O cachê da Xuxa O melhor champanha É um toque De pôr de jelly E de coque Com Grace Kelly Sou só um galão Do multifilão da Shell Mas meu bem, se eu sou o fel Você é o meu Você é O draio do Martini Você é Filme de felim É o novo som Que nasceu do Tom Jobim Gal Caetano e Gil Oswaldo e Pau Brasil É Serafim Maradona Dribando a zaga A Sanfum Do Luiz Gonzaga Sou só um com eu Esquecer o seu papel Mas meu bem, se eu sou o fel Você é o meu Você é Minha Mata Hari Você é Você é Life de Pinhatari É Noel que pisa e pisa em Vila Isabel É uma obra-prima É macunaíma É demoiselle É Rezapão Gamelão de Bali É o round Do Mohamed Ali Sou só uma pagana Do Havana do Fidel Mas meu bem, se eu sou o fel Um boy de banco Um chefe branco Poeta Peripatético Paquete Mas meu bem, se eu sou o fel Você é o mel Do mel Hein? Ah Pode deixar que eu desaboto Do Havana do Fidel 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 Música 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 No dia que a bossa nova pariu o Brasil, o nosso céu de anil não ficou mais anil, nem mesmo o presidente encontrou motivo pra um ponto facultativo. Música 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 Música